Não, a gente pergunta se eu sou engraçado meteno, e sou né, porque acaba... É um papo pequeno, um papo pequeno. Não, mas tem gente que pergunta real assim, e acontece, cara, as vezes eu conto umas coisas... Você é engraçado meteno, né? E aí, você é engraçado também meteno? Elas mandam, é engraçado também meteno? Meteno. Meteno, é, no meteno. Meteno. É, meteno. Gerúndio. Fala o som. Gerúnio. Gerúnio. No gerúnio. Pô, e acontece umas coisas comigo, é sério, o pessoal sempre me pergunta também, ah, essas histórias são reais, cara, muita coisa, é tudo real. Não é texto teu. O que aconteceu? A menina, ela me... Eu recebo uns directs, é a coisa mais engraçada que tem também. Uma mulher me ofereceu 500 conto pra eu comer ela. O quê? 500 pau. Tu se vendeu, pai? É mesmo. Não, ela que ofereceu, eu não pedi nada. Sim, sim, sim. Ela falou, se eu te pagar... Te dou 500? 500 conto você me come? Eu nem abri a foto, falei, claro. Não. 500? Eu já paguei 500 pra comer. Porra, lógico que como. Não, se for um cara eu como. Força, eu vi ele. Se for um porco. 500 mando, caralho. Cara, é o prostituto. O cachorro, vem. Fica doido nessa. Aí, falei, pô, beleza, só que aí eu falei, beleza. Aí ela, tô marcado, como é que nós vamos fazer? Aí eu, porra, peraí, eu vou chamar essa mulher na minha... O que que eu vou fazer, né? É, cara, tá situação... Falei, não, vem na minha casa, traz em dinheiro, que eu já... Eu sei como procedem. Não tinha Pix na época. Não, traz em dinheiro. Sem Pix, não Pix. Não, sei lá, eu falei, já me entregue em dinheiro. Sim, na mão. Aqui na mão, pra não ter nota marcada. Falei, não, traz em dinheiro, não sei o quê, meu endereço é tal. Liguei pros brothers e falei, ó... A situação é o seguinte, se eu não mandar mensagem aí num... Num período... Meia horinha, liga aí pra ver o que que tá acontecendo. Falei, cara, por quê? Falei, não, porque tá vindo uma mulher aqui que eu vou comer, ela vai me dar 500 contas. Falei, cara, cara, isso não vai dar certo. Você acha que vai chegar uma mulher aí pra te dar 500 contas? Falei, eu tô na esperança, ela falou que vai. Eu olhei as fotos dela, não é fake. Eu acredito, eu acredito, caralho. Não, eu falei, não é fake, se Deus abençoar, não é. Beleza. Marquei, chegou. Ela chegou, bateu na porta, já abriu, falei, tudo bem? Muito boa noite, fica à vontade aí e tal. Falei, e agora, como é que... Como é que vai cobrar essa, né? Como é que é? Como é que vai cobrar? Trouxe o dinheiro? É, eu falei, não, pode sentar ali no sofá e tal. Higiene a mão dela e tal. É pra poder... Puta, quem passou com o gel aqui? É uma dela fazer assim, ó. Eu joguei, clop, 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 aqui ela. Por favor, tal. Higienizei a mão dela. Tira a máscara. Higienizei a minha. Ai, meu pai do céu. Pra ela ver que tava tudo limpo. Aham. Tal, não sei o quê. Aí eu falei, tudo bom? Eu falei, quer beber alguma coisa? Ela, não, tô bem. Tô de boa. Falei, eu vou beber, tudo bem pra você se eu beber, porque eu vou estar trabalhando e tal. Não, tudo bem. Eu vou estar... Eu vou estar... Que maravilhoso, velho. Falei, não, você tá trabalhando. De repente, você não quer. Aí eu, beleza, tô tomando... Aí eu não queria me aprofundar na vida dessa mulher. Sim, sim. Vai que é uma boa. Você queria dar o cutuque, cair o asquintão e caboa. Falei, cara, vamos... Vamos logo, vamos logo, né? Vamos embora. Ela, vamos embora. Aí, pá, comecei a pegar e tal, não sei o quê. E pá, e aí o pau comeu. A mulher era boa. Era legal, assim. Eu ia comer de graça. Ela que foi boa. Se ela pergunta... Porra! Você me come de graça? Claro! Até que eu tô pagando, galera. Quero, caralho! Ela ainda meteu o quinhentão nos meus peitos. Puta felicidade, meu. Irmão, comi e tal. E aí, no final, ela tava indo embora. Ela falou, você vai querer mesmo uns quinhentos? Eu falei, não, claro. Óbvio, né? Eu vou. Você falou que ia pagar, eu vou querer. Até porque eu nunca fui um garoto de programa. Não, você não pegou o dinheiro antes. Eu peguei depois. Eu matava ela na porrada. Se ela não tava brincando. Não, eu arrancava as duas pernas dela. Aí, aí eu falei, cara... Não, o quinhentos? Falei, não, beleza. Aí ela, aí eu falei, trouxe em dinheiro. Ela falou, trouxe em dinheiro. Ela me pagou os quinhentos. Eu devolvi duzentos. Falei, o boquete é bom. Toma duzentos. Pegou o trezentão só. E paguei duzentão pra ela se ligar. Mano, tá muito escurado. Puta como você é louco, velho. Aconteceu, aconteceu. Aí, quando eu postei esse vídeo, uma gente me oferecendo dinheiro agora. Galera. Falei, não, encerrei minha carreira. Foi só essa mesmo. Foi só essa mesmo.